Alô, batidão, estroda! Alô, DG! Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein? Tá querendo meter o passinho, o rabeta nervosa faz o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer balha lhe incomoda Senta, contraí, de frente, de costa, de frente, de costa, de frente, de costa, de frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salicazinha, salicazinha Na salicazinha, salicazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salicazinha, salicazinha Na salicazinha, salicazinha Alô, batidão, estroda! Alô, DG! Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein? Tá querendo meter o passinho, o rabeta nervosa faz o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer balha lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa, de frente, de costa, de frente, de costa, de frente O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha Alô, batidão estroda! Alô, DG! Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein!